Eu percebi que quem não está contando a batida, faz o load mais rápido, eu sempre soube Ah, isso aqui é, sim, entendi, nossa o meu topo é mais travadinha E olha, o William Lee só, pessoas sozinhas, sensor de movimento, sanidade abaixo de 25, purificar com incenso, beleza, incenso, sensor de movimento A gente tem sensor de movimento? Acho que não tem, cara Tem, tem, está ali embaixo Eu não estou vendo Ih, eu achei que estava ali Ih, não trouxemos, vai ficar sem esse objetivo Vamos lá então Não estou lembrado dessa casa aqui não Nossa, eu não lembro mesmo dessa casa aqui Ah, eu não sei se eu te falei, mas alguns ossos costumam ficar atrás da porta Se você estiver num lugar que a porta não abre colada com a parede, tem que dar uma olhada atrás Certo Eu estou na garagem Tem porão A garagem tem dois locais para se esconder se precisar Não é na garagem E também não achei o transformador aqui na garagem Nossa, na garagem tem na verdade quatro lugares para se esconder Então está no porão Então está no porão Tem porão? Tem Ah, é, tem esse porão aqui Ah, o porão aqui abre para dentro Ah, já sei que casa é essa Essa casa aqui, como a gente sempre vinha aqui para baixo Eu já Aqui, achei o transformador Está aqui no cantinho Vai estar lá ou não? Naquele lugar de sempre Acho que eu dei uma volta toda aqui Ué O que eu fiz de errado aqui? Aqui está a escada Ah, não é Eu achei que era aquela casa, mas não é Roger, não é Ah, tem espelho Você achou o espelho? Ah Cara, não é ali, cara Não é lá embaixo Ah, tem o segundo andar aqui Ih, já está? Já ligaram aqui o... Caiu, Roger Caiu o transformador Acho que o banheiro está aqui, ó Caiu não, caiu não É, ligou aqui, ó É, 13 graus Não, ele só ligou mesmo Não é o banheiro não O banheiro está bem quente Já vou aproveitar a água Opa 13 graus aqui 5 graus 2 graus 0.9 É aqui 0.3 É aqui mesmo Vou desligar isso aqui Deixar o termômetro aqui Eu vou trazendo as coisas do caminhão Eu vou apagando as luzes lá de baixo Opa, ligaram o rádio Cara, esse rádio é chato Será que já deu 5 minutos? Mas a gente está aqui dentro do incidente Cara, eu acho que já deu Não Falta 1 minuto ainda Ah, tá Beleza, achei a evidência óssea Achou? Eu estou sempre a câmera fotográfica Ah, já fotografei A luz está piscando Eu estava no quarto do fundo Ali Tem um quarto no outro corredor Ali Agora eu vou começar a trazer as coisas do caminhão Tranquilo É, ele está bem ativo Ele está bem ativo Que susto, Johnny do céu Pô, eu também, cara O jeito que você passou ali Falei cruza Eu ginei Deixa eu ver aqui Já vou levar isso aqui Já vou levar isso aqui Ah, só para você saber, tá A lanterna de... Ah, você trouxe também? Eu já apaguei ela É que tinha... Na hora que eu estava aqui Houve uma... Aí, ó, de novo Porta se movendo Eu achei que eu ia achar alguma coisa Ele derrubou o... Ele derrubou O gerador? Uhum Você lembra onde está? Lembro sim Liguei Legal, tá A gente está no segundo andar E o gerador está no... No porão Acho que agora já passou aquele um minuto Você dá uma olhada nas câmeras Só para ver se tem... Se está cobrindo bastante Certo Tem uma no... No canto do quarto Beleza No outro canto Ah, está sim, Johnny Está de boa Deixa eu dar mais uma olhada aqui no... Na temperatura Nós temos um orbe, tá Tem orbe? Opa Tem orbe A temperatura ainda não deu negativo Ah, e tem dots Tem dots também? Caramba Tem dots também Acabou de passar nas suas costas Beleza Se desse para gravar, cara Puta, esse jogo... Se desse para a gente gravar as coisas que acontecem Seria legal, né, cara Para a gente assistir depois, tá ligado? É Até para aprender mesmo com o fantasma Exato Eu estou levando mais material aí, então Mais equipamento Beleza Acho que câmera já tem tudo Vou levar mais uma Acho que não tem mais nada para levar, né? Eu estou trazendo o Spirit Box Ah, é o incenso Mas... Então eu vou deixar uma câmera fotográfica aqui E vou levar o esquerdo Pronto Estou levando o incenso O incenso é o que mesmo? Será que se eu defumar agora já dá? Já, já dá Pode vir aqui e já dá Eu vou fazer isso agora Se eu não me engano O incenso Dá uns... Acho que dois minutos Três minutos Ele está mexendo direto nessa porta aqui Deixa eu ver se não tem... Dois minutos é bastante, mano É uma coisa assim, cara Pronto Vou jogar o isqueiro aqui Acho que não tem mais nada Para pegar lá embaixo Você está com as duas lanternas, o V? Estou com uma só A outra eu deixei no caminhão Está aqui, ó Ah, tá Ele mexeu aqui Queria ver se tem pressão digital aqui nessa porta É, não tem não É, não tem não Não, né Apareceu duas... Tem mais alguma coisa lá que a gente precise? Não Então deixa eu ver A gente precisava do sensor de movimento Mas a gente não tem Morbidots Escrita não pode ser Impressão digital pode Ah, então... EMF pode Spirit Box pode Temperatura baixa também pode Ixi Então tem muita coisa Vou testar o... Deixa eu ver aqui Cinco Cinco o quê? DMF cinco DMF cinco Opa Caramba Raíju Ué, então tá tudo certo Falta mais alguma coisa? Tá dando DMF cinco na minha mão aqui, ó Você tirou foto da... Você tirou foto da... Dos locais que ele mexeu? Não Então vamos fazer o seguinte Como é que dá pra fazer ele aparecer? Pelo Spirit Box, né? Pelo espelho também É, mas pelo espelho... Será que eu consigo... O que eu preciso fazer? Largar o espelho antes de quebrar? É, você tipo assim Pede pra ele aparecer Mas eu... Foda, cara Que... Eu vou pelo Spirit Box Beleza Ele aparece aqui E ele só... Eu tô sem a câmera, mano Você tá sem a câmera? Eu vou lá buscar a câmera Eu vou lá buscar a câmera Beleza Traz as duas logo Tá Ah, filha da puta Puta que pariu Caraca, meu O que aconteceu? Ele simplesmente fechou a porta E veio correndo pra cima de mim Ele passou dentro de mim, cara Eu vi a cabeça dele Não foi nem... Finalmente, cara Você tomou um susto Depois de tanto tempo, mano Não foi nem, tipo... Aquela... Aquele invisível, não Foi ele mesmo Sim Sim Ele... Ele... Como é que a gente fala? Certo, Johnny É... A câmera tá em cima do livro aí Tá, eu vou... Eu vou deixar o Spirit Box aqui Eu vou... Opa, caiu ali Eu vou ficar com a... Opa Peraí Vou pegar a câmera aqui Eu vou ficar aqui na porta E... E você pede pra ele aparecer Porque eu tô tremendo Eu tô... Nossa Tá aqui Tá aqui Vamos ver se deu certo as fotos Peraí Ah, não acredito, Johnny Foi um ataque? Não foi um ataque Ah, não acredito, mano Tira a foto do meu corpinho e sai Tirei já Ele é agressivo Isso é porque Ah, tava tudo sob controle É... Tava tudo aparecendo sob controle Eu vou sair Beleza É, tá trancado aqui Será que a minha sanidade tava muito baixa? Será que foi isso? Não tava, mano A última... Bom, agora não dá pra saber A última vez que eu vi que eu entrei no caminhão E vi o Dots e o... E o Orb E você tava... Olha, a minha tá com 41 A sua tava com 79 O que que eu faço? Você acha que eu tenho que tirar foto dele Ou sai fora? É... Eu acho que se você tentar tirar foto dele Vai... Vai dar ruim Vai dar ruim? Se você quiser mais objetivo Eu sugeriria você ir lá pro... Estacionamento Aí você se esconde dentro daquele armário Quando der os 25 Eu te aviso Você toma uma pílula dessas aqui Ou duas E sai De repente você até... Você até puxa o crucifixo e sai andando Ah... Deixa eu ver aqui Então, peraí Mas eu então... É não A foto não tem como Eu não vou levar... Ah, eu vou levar a câmera E não vou levar a lanterna Você vai tentar a câmera? Vou Então... Então você se esconde lá no armário É, o duro é que eu não enxergo nada pra chegar no armário Eu acho que você deveria deixar a câmera, cara Vou ter que deixar a câmera porque eu não sei como Eu não consigo chegar no armário É, deixa a câmera e... E se esconde só pra pegar o objetivo de 25% Tô ouvindo os passos dele Deixa eu só dar uma olhada aqui que o Raiju faz Porque pode ser que ele seja... Ele tá aqui Ele extrai energia de dispositivo elétrico próximo Deixa ele mais rápido Ele tá atrás de mim Ixi Você não consegue ver no caminhão o nível de... Nível 10 Agora caiu pra nível 8 Agora tá no 0 Caramba Ele é agitado, véi Agora tá no 7 É porque a sua sanidade tá baixa Se esconde rápido que ele já tá em 35 Eu tô escondido já Ah, beleza Desliga Vê se a sua lanterna tá desligada Tá tudo desligado Nível 10, hein? Eu tô só com o crucifixo na mão Tá Nível 10 caiu pra nível 5 Nível 10 de novo Tua sanidade por enquanto ainda não tá caindo Tô escutando os passos dele Não fica com o crucifixo na mão não, tá? Não? Não O que que eu fico na mão? As pílulas? Você vai tomar a pílula quando eu te falar E daí você vai pegar o crucifixo quando eu te falar também Ele tá aqui, Johnny? Eu sei Tá nível 10 Agora tá nível 5 Ele tá falando e andando É, ele deve tá te caçando Eu vou gravar Nível 0 Nível 0 agora Nível 1 Tá quase lá Tamo quase conseguindo o objetivo Ele sabe que eu tô aqui, cara Sabe? Com certeza ele sabe Calma aí que tá quase, hein? Beleza Aí, tá zero atividade agora Vou dar uma abridinha na porta pra ver se ele mexe com ele Pronto Agora você vai tomar a pílula Isso Ixi, não subiu muito não Pega o crucifixo e vaza Boa Agora a gente vai embora Nossa, você vai ver quando eu postar o gameplay que ele fez Tipo, ele... ele... Caralho Esse fantasma, ele fica muito forte com o aparelho eletrônico em volta Bem-vindo Eu tenho alguns trabalhos aqui Aí, conseguimos até aqui bastantinho Deixa eu ver aqui 10, 20, 30 É porque... Revidência óssea Ué, só deu 5 Mas você recolheu e tirou foto, não foi? Sim Ih, eu esqueci de ver o fantasma É Raju mesmo, né? É Raju, é É Raju, é Deixa eu ver aqui Adicionar todos Voltar Agora tem que comprar Câmera de vídeo Você já... Eu vou esperar você adicionar tudo Aí eu vejo que tá faltando Eu compro Beleza Acho que eu vou comprar mais um Dots, cara Eu tenho exatamente 65 dólares Eu vou comprar mais um Dots Não, não Dots Dots só precisa de... Só dá pra botar dois A gente já tem dois Ixi, mas já comprei Ixi Sempre vem um Dots de graça E daí Só precisa de mais um Adicionar Beleza Deixa eu ver aqui Pronto Então tá, vamos lá Câmera de vídeo Eu vou comprar mais uma Crucifixo mais uma Dots de graça Dots de graça Dots de graça